Alô pessoal, muito boa tarde a todos que acompanham o canal, um abraço a todos vocês. Vamos para mais um vídeo aqui, essa semana o Mundo do Xadrez comemorou os 100 anos de Yuri Averbach. E Yuri Averbach parece que é o GM mais idoso do mundo hoje. Então ele, vários sites, várias personalidades comentaram o seu centenário. Está dizendo aqui, o Jesse Mania oficial na ensino em Kaluga, Rússia, em 8 de fevereiro de 1922. Tornou-se grande mestre em 1952, juntamente com Petrosian, Taimanov, Geller e participou do torneio de candidatos de 53 em Zurique, ficando no top 10. Então está aqui, e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre outras personalidades, algumas mais conhecidas, outras nem tanto, que alcançaram uma certa longevidade no xadrez. Aqui mais uma foto de Yuri Averbach com o Susan Polgar, tá bom? Falando aqui sobre a vitória, sobre outro forte jogador, outro forte GM. Aqui parabéns pelo seu centenário. E aqui está a noruguesa, uma pintora chamada Sonja Kron. E no site fala sobre como o xadrez tem ajudado a mantê-la saudável. Ela também disse que ver os campeonatos no mundo a tem distraído do seu trabalho. Vejo isso todos os dias e grito em frente à TV. Você vê que é interessante, né? Aqui na Noruega parece que o xadrez é até televisionado, diferente do Brasil. Essa reportagem tem dois anos já, então ela hoje deve estar com 80 anos. Ela está aqui que ela está com 78 anos. Aqui está a dona Vicentina, idosa de 100 anos de idade, olha só, 100 anos. Vira a sensação do xadrez após a morte do marido. Ela ficou viúva e passou a praticar o xadrez com intensidade, né? Vicentina Silva Iglesias aprendeu a jogar com o marido e passou a competir. Moradora de Itaien, São Paulo, ela diz que o jogo lhe dá mais disposição. Então, aqui ela fala, a dona Vicentina começou a rodar todo o estádio de São Paulo para praticar, para participar das competições e se tornou uma colecionadora de títulos. Eu ia até o interior e ganhava. Além da mesa de xadrez, a sala de estar da sala de dona Vicentina tem um lugar especial, o cantinho do xadrez, que reúne mais de 15 medalhas e os troféus que a xadrista ganhou em torneios regionais. Quer dizer, ela com 100 anos de idade, está com a mente totalmente ativa por conta do xadrez. Isso aí é muito bacana, né? Aqui está Jaqueline Pietroski. Ela também alcançou os 100 anos de idade. Acho que foi com 101 anos que ela faleceu. E ela era escultora e ela patrocinava torneio de xadrez. Ela patrocinou um torneio entre Samuel Herchevski. Samuel Herchevski, que ficou conhecido pelas simultâneas que ele fazia ainda criança. E chegou a jogar contra o Charlie Chaplin. E esse torneio foi contra a Bob Fischer, que ela patrocinou. Se você procurar no Chess Game, você encontra a parte da Zila também. Também ela chegou a marca dos 100 anos de idade. Aqui está o Sip Bernstein. O Sip Bernstein, que chegou a vencer brilhantemente o grande Nardof. Tem vários canais aí que mostraram a sua vitória contra a Nardof. E fala também sobre o episódio curioso que aconteceu na sua juventude. Que prenderam ele quando ele era jovem. O exército russo quis prendê-lo. E um dos soldados o reconheceu falando que ele era GM. E aí disseram, se você for GM mesmo e me vencer, você vai ser liberto. O chefe do exército. E aí aconteceu que ele venceu a partida e conseguiu a liberdade. Se você procurar, você acha essa história. Bem interessante. O Sip Bernstein. E aqui está o grande Mequinho. Que eu já tive a oportunidade de participar de palestra com ele. Em Petrópolis. Há pouco tempo ele deu entrevista no Danilo Gentili. Mequinho que foi o maior nome do Brasil. E ainda até ativo. Super ativo aí. Com 70 anos de idade. Disputando. Por torneios em todo o Brasil. Super ativo. Então, e aqui temos temos aqui o Silvio Rezende. Silvio Rezende que já nos deixou há 5 anos. Que ele foi o meu primeiro professor. Aqui o Silvio Rezende. Ele quando tinha 50 anos de idade. Foi quando eu comecei a ter aulas com ele. Quem é do Rio de Janeiro com certeza o conhece. E aqui temos o grande Judacil. Judacil Lucas. Judacil Lucas que é hoje, eu considero o melhor jogador da região.